Vamos focar-nos agora nos formatos de arquivos digitais ligados à saúde. O que temos específico na área da saúde, temos muitas imagens médicas, os raios-x, os taques, as ressonâncias, as fotografias. É um setor que vive da imagem. As fotografias podem ser da área da dermatologia, anatomia patológica. Depois temos também exames dinâmicos, como sejam o áudio simples, quando vocês fazem uma auscultação. Pode ser vídeos, por exemplo, uma ecografia, pode estar a ser vista em tempo real à distância. Eu posso ter fotografias gravadas em formatos que são lidos por muitas aplicações, nem sempre do mesmo fabricante. Eu posso ter uma fotografia com uma marca na Futuráfrica da Canon e ela grava um fecheiro em formato digital e eu consigo ver essa fotografia em aplicações que não são da Canon. ou até passá-las para máquinas fotográficas de outros fabricantes. Mas pode haver outros em que haja. Eu posso ter, por exemplo, um raios-x, faz uma imagem e esse raios-x só é visualizado no equipamento da marca do fabricante do raios-x. O mesmo acontece nos vídeos. Posso ter uma ecografia digital que grava um vídeo, mas esse vídeo não é passível de ser visualizado nem na internet, nem nos equipamentos, que não sejam da marca do mesmo fabricante que fabricou o equipamento da ecografia. Temos PDFs. Tipicamente, se eu digitalizar um processo clínico, até os browsers conseguem hoje visualizar PDFs. Os receios .doc. é muito comum haver documentos na área da saúde escrito no Word. O JPEG e o PNG, que são fecheiros de formato gráfico. Eu posso ter vários fecheiros que os vou compactar para transmiti-los a um terceiro de uma forma mais ágil, reduzindo o seu peso eletrónico. Há algumas ferramentas de compressão de dados que perdem dados. Algumas áreas, como por exemplo as imagens de raios-x ou de TAC, não podem ser comprimidas para além de um determinado fator de compressão, porque para além desse determinado fator de compressão, há perda de dados. Quando reconstruir a imagem, eu já não a vou conseguir construir com a qualidade de imagem que ela tinha no momento em que foi capturada. Se eu fizer chegar uma imagem que perde a qualidade totalmente, eu posso estar a induzir o médico numa interpretação que não é verdadeira. Depois há também aqui alguns formatos de vídeo, o DVI, o MP4. Quando abordar a questão das plataformas de teleconsultoria clínica, eu vou enviar um processo clínico, ou um conjunto de documentos do processo clínico, a um médico terceiro, para pedir a opinião de uma consultoria, e para isso eu tenho que fazer chegar-me a máxima de informação possível. Pode ser constituída por documentos que eu digitalizo, pode ser constituída por fotografias, imagens de raios-x, de TACs, de ressonâncias, ou imagens fotográficas da pele, lesões ou de outras questões, e até vídeos. Eu posso fazer um vídeo com um determinado relatório, com um determinado exame que estou a fazer. Agora, eu para fazer chegar estes dados a uma entidade terceira, eu tenho que garantir que a informação chega num espaço de tempo adequado. Se for em tempo real, num contexto de urgência, por exemplo, eu posso chegar a um vídeo que tem 4 ou 5 gigas, que eu vou estar uma eternidade à espera que a informação seja transferida. Se eu estiver num determinado gabinete, ou estou no serviço de urgência e quero mandar um vídeo para um radiologista que está no serviço de radiologia, aí a preocupação não é tão importante, porque estou no contexto de uma lana, e no contexto de uma lana a velocidade de transmissão dos dados é muito elevada. Agora, se eu estiver num hospital Boimbra, eu já não estou no contexto de uma lana, estou no contexto de uma UAR, e aí a velocidade de transmissão é muito baixa. Portanto, eu tenho que ter esta preocupação. de reduzir ao máximo o tamanho dos receitos que eu quero enviar, mas garantir que, mesmo assim, eu tenho a qualidade adequada que permita ao médico avaliar com rigor aquilo que lhe estou a pedir. No caso de um processo clínico que eu estou a enviar para um terceiro, eu posso ter documentos com texto, com imagem, com gráficos, PowerPoint com conjunto de imagens e texto, e em cima do PowerPoint com um objeto de áudio, que vocês estão a relatar e enviar esse PowerPoint para o destinatário. Com texto de imagens e gráficos digitalizados nós usamos o PDF. Em praticamente todos os contextos eu consigo arranjar uma forma de visualizar no PDF. No caso das imagens, há softwares que geram os BMPs, o JPEG, o MPG. No áudio mais standard é o MP3, no vídeo o formato também mais generalizado é o MP4. Hoje, pelo menos em Portugal, não há hospital nenhum que não tenha raio-x e cujas imagens não sejam enviadas para serem relatadas por profissionais que não estão fisicamente naquele hospital. E isso traz uma preocupação de criar standards, criar arquivo das imagens. Ou seja, quando um fabricante de um determinado equipamento de raio-x gera uma imagem digital do raio-x e o arquiva, ele deveria arquivá-lo num formato que permitisse a leitura desse raio-x ou a visualização desse raio-x por equipamentos que não sejam só daquele fabricante. Tenho que fazer processos de aquisição por concurso público e muitas vezes acontece de eu comprar um equipamento, mais tarde faço um concurso público e escolho um fabricante diferente daquele que eu cá tinha. Se não tivesse um mecanismo que permitisse ler as imagens dos fabricantes dos outros, as imagens que eu tinha e feito com o equipamento antigo não podiam ser vistas no novo. E isso foi resolvido criando standards. O standard mais importante na radiologia é o DICOM, que permite que as imagens sejam guardadas ou transformadas digitalmente num formato que é reconhecido pelos outros fabricantes da radiologia. E desta forma, eu tendo um equipamento de visualização de imagens compatível com o DICOM, eu posso visualizar uma radiografia produzida pela Philips, pela Zimmons, seja ele qual for. O Pax também é um standard de arquivo de imagens médicas. Todos os fabricantes desta área têm esta base de dados de arquivo neste standard. E com isto eu garanto que tenho vários equipamentos de vários fabricantes a produzir imagens e a serem arquivadas no mesmo repositório. O DICOM está a ser alargado a outras áreas clínicas. Na oftalmologia, equipamentos fazem micro-fotografias e que as guardam em formato DICOM. Isto tem exatamente a mesma vantagem, que eu guardo as fotografias da oftalmologia no mesmo Pax. Portanto, eu posso ter um hospital com um Pax único para guardar radiologia, táxis e ressonâncias, oftalmologia e a dermatologia ou outras áreas clínicas que gerem também imagem médica. Eu tenho um meu sistema de informação que tem a identificação unívica de todos os doentes num terminal de hospital. E eu com essa identificação unívica consigo fazer uma relação direta com toda a informação gerada em cada um dos departamentos. Como muitos departamentos geram informação clínica em imagem que está guardada no Pax, eu consigo que o meu processo clínico eletrónico seja o único. As imagens todas num mesmo formato, ou melhor, em formatos compatíveis, que permite navegar pelo processo clínico eletrónico independentemente do fabricante que produziu aqueles vários documentos. VPN é uma Virtual Private Network. Tem um conjunto de regras que restringe o acesso à informação. Eu tenho um Pax aqui de imagens, um servidor, que só devem ser acedidas por quem tem legitimidade para lhe aceder. A regra é só acede quem está dentro da rede do hospital. Quem está fora não pode aceder, ou seja, porque aquelas imagens não são públicas. No entanto, podem ser estabelecidas regras de trabalho que permitam, por exemplo, ou seja, que são médicos, estando fora do hospital, poder aceder a alguma daquelas imagens. Não pode estar em casa. O que se faz é, eu crio uma VPN que instalo no meu computador, de maneira que eu acedo à internet. Uma VPN é um túnel seguro. ou seja, eu vou estabelecer um canal de comunicação direto, de maneira que esta comunicação é controlada pelo hospital.